Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a essa webconferência. Hoje a proposta é tentarmos, na medida do possível, responder aos questionamentos que vocês, porventura, tenham. Então, quero dizer que é um prazer estar conhecendo ainda aqui, só pela web, neste sábado conheceremos as nossas atividades na comunidade prática, estarei indo aos pós, aí nos conheceremos pessoalmente. Mas, enfim, espero que, desde já, quero agradecer pela participação de todos, espero que essa disciplina, de alguma forma, tenha contribuído para a aprendizagem de vocês, para a formação de vocês, a intenção foi tentar proporcionar reflexões acerca do conceito de arte, a história da arte, enfim, a relação da arte, o contexto social, um pouquinho sobre a arte, as novas tecnologias, enfim, acho que vocês foram lendo o material e foram percebendo essas reflexões. Eu não quero demorar muito nessa apresentação, porque vocês leram a disciplina, enfim, estudaram, então, o que eu gostaria era de abrir para questões, enfim, questionamentos, o que vocês têm aí para partilhar, enfim. Não precisa ser necessariamente dúvidas também, pode ser sugestões, ou, né, experiências, ou reclamações, enfim. E dúvidas também, então, eu já abro, né, para vocês, se tiverem aí alguma questão com relação às atividades, ao trabalho, ou, né, algum comentário acerca da disciplina, que queiram fazer, fiquem, por favor, à vontade. Professor, já tem uma pergunta, Janete, já vou passar a pergunta da atividade. Olá, Janete. Bem, sobre o resumo expandido, a sugestão de atividade que eu passei foi a seguinte. Eu vou, para não correr o risco de falar e não sei exatamente como tinha sugerido, eu vou abrir aqui para ficar mais precisa a minha informação, né. Só um minuto. Enfim, o resumo expandido, a minha orientação, enfim, foi que vocês, em grupo de quatro pessoas, né, e era uma sugestão esse número, né, poderia, enfim, ter mais, mas, em grupo de quatro, escolhesse um tema, né, relacionado às modalidades da arte, que pode ser o teatro, a música, a dança, enfim, escolhesse um desses temas e fizesse uma pesquisa sobre, sobre como, e aí deixa eu dar uma olhadinha para não correr o risco de errar. Então, em quatro grupos, pesquisar, deixa eu ver aqui, a minha aprendizagem baseada pesquisando, assim, os alunos deveriam organizar-se em quatro grupos, perdão, não em quatro pessoas, em quatro grupos, para pesquisarem, respectivamente, um dos estruturantes do ensino da arte, isto é, artes visuais, teatro, dança e música, como eu falei. Cada grupo deverá entregar um resumo sobre o tema pesquisado, né, então, era para escolher um desses temas, né, arte visual, teatro, dança e música, e fazer ali uma pesquisa sobre este tema, é, respondendo as perguntas que eu encaminhei aqui, quais eram as perguntas, né, qual a importância do ensino, aí, do tema que você escolheu, né, arte visual, teatro, dança e música para a educação infantil e séries iniciais, quais as contribuições, enfim, fui encaminhando algumas perguntas que deveriam servir para facilitar, enfim, orientar vocês o que deveria escrever no resumo, né, então, outra pergunta, quais as possibilidades pedagógicas da educação infantil e séries iniciais com o ensino, não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, Janete, mas, enfim, sobre o resumo expandido, enfim, era para fazer um resumo seguindo essas orientações, né, tentando responder a estas questões, e, enfim, encaminhá-las, né, encaminhar o resumo, acho que tem um link lá no Moodle, né, que é para encaminhar o resumo. A apresentação do pó, enfim, a minha ideia foi, ao propor essa atividade de pesquisa, aproveitar os mesmos grupos, o mesmo resumo, para facilitar, para não ter dois trabalhos, né, e aí, na atividade de comunidade prática, vocês apresentariam agora oralmente, né, em forma de seminário, para o debate, a pesquisa que vocês fizeram, e entregaria, aí sim, com a parte escrita, um plano de aula, que seria uma proposta de aula para o tema que vocês escolheram. Ficou claro, Janete? Vou aguardar você responder para ver. Enfim, na comunidade prática, a gente vai utilizar essa pesquisa que foi realizada, que foi, né, elaborado este resumo expandido, e apresentarmos em forma de seminário para os demais grupos, né, e a parte escrita é a apresentação de uma aula, né, um plano de aula, perdão. A apresentação de um plano de aula. Difícil entender mesmo? Está tudo certinho? Ah, que bom, bom que você entendeu. Não há de quê? Professor, o senhor pode dar algum exemplo de uma atividade do ensino da arte nas séries iniciais? Vou pensar aqui em alguma atividade no campo da música, né, e na educação infantil, por exemplo. Quando a gente trabalha na educação infantil, a preocupação não é necessariamente a aprendizagem de algum instrumento, por exemplo, musical, mas de criar nessas crianças a sensibilidade, a percepção pela música, né, enfim, pelo som, pela... Enfim, a percepção musical, contextualizar essas histórias. Na educação, nas séries iniciais, por exemplo, a gente pode trabalhar tentando contextualizar o instrumento de cada lugar, de onde é, como se usa, enfim. Essas são algumas possibilidades, né, de trabalhar no campo da música, né, que me vem à cabeça neste momento. No teatro, de novo, né, há várias possibilidades de trabalhar, sem a preocupação, evidentemente, de ter alguma forma de dramaturgia mais séria, enfim, né, de personagens, mas mais para estimular a desinibição, enfim, a fala, que é uma parte importante, por exemplo, na educação infantil, né, a linguagem, enfim, são possíveis a apropriação do ensino da arte para melhor desenvolvimento cognitivo das crianças, né, nos dois níveis de ensino, tanto na educação infantil, quanto no ensino fundamental. Essas possibilidades são várias, não sei se tem alguma aqui, Patrícia. Acho que, enfim, o que o professor deve ter é a percepção de tentar utilizar esses ensinos da arte com o objetivo de fazer, não só como mediação, porque, se vocês se recordam, a entrevista que a gente fez com a professora Érica de Arte, o ensino da arte tem sido muito atribuído ao papel, ao ensino da arte, como mediadora de outras funções pedagógicas, né, quando, na verdade, não, ela também cumpre o papel, né, da metodologia do ensino da arte de ensinar sobre arte, né, sobre música, sobre teatro, sobre dança, sobre história da arte, enfim, é isso também. Mas, também tem a função de auxiliar, enfim, outras aprendizagens. Posso já ler, né, Leonice? Perguntei, deixa eu ver, então, é só para fazer quatro grupos? Eu tinha achado que era grupo de quatro pessoas. Leonice, pode ser grupo de quatro pessoas. Como a gente não tem dimensão aqui de como vocês podem se organizar, então, não há uma rigidez, assim, no número de pessoas por grupo, sabe? Então, é possível, ou grupos de quatro pessoas, ou grupos maiores, né, enfim, não necessariamente precisa ser de quatro grupos, de, perdão, de quatro pessoas, tá? Como você fez de quatro, não tem nenhum problema, pode ser de quatro. Na proposta aqui, eu acabei percebendo que estava quatro grupos, porque a gente não tinha dimensão de como vocês podiam se organizar. mas, essa atividade pode ser feita da forma que fique melhor para vocês, né, desde que seja em grupo, para facilitar, mas da forma que fique melhor, não há necessariamente um número exato de participantes por grupo. Pode ser quatro pessoas, pode ser um pouco mais, como vocês conseguirem se organizar melhor. Claro, não grupos tão grandes, talvez, né, mas, usando o bom senso, pode ser um grupo de quatro pessoas, cinco, seis, enfim, como facilitar para vocês. Respondi? Não há de quê? Mais alguma pergunta? Fique à vontade, pessoal, para... Quero estar conseguindo atender aí as questões. João, se quiser fazer sozinho, até pode, não seria o ideal, a pesquisa em grupo faz parte da... Enfim, a proposta, né, tentar, porque proporcionaria reflexão, discussão, debate, né, mas, na impossibilidade de você realizar a atividade em grupo, aí, né, não teria problema, né. A recomendação é que se tente fazer em grupo, e que, na medida do possível, seja feito. Mas, se houver impossibilidades, não há decréscimo, prejuízo nenhum, na sua atividade, tá? Avaliativa, eu quero dizer. Respondi, João. Só estou aguardando um pouquinho aí, para ver se tem mais questões, para não ficarmos delongando aqui, sem... sem muita objetividade, né. Eu que vou fazer uma pergunta agora, vocês que estão online, como que acharam da disciplina, gostaram, ficou clara a... as explicações, enfim, no mapa... professor, quando falamos em arte, nós falamos algo de aprender não só indo em teatros, assistindo folclore, mas ter um olhar crítico, como você pode despertar isso na criança, né, que ainda ela é... não é que ela tenha pouco conhecimento, ainda ela tem, ela está conhecendo, né, fazendo o uso, conhecendo a arte em si, através da escola, né, que nem tudo é arte, ou tudo é arte, como dizem alguns professores, né, como que pode ser despertado isso na criança, né, nas séries iniciais? Pois é, a arte é uma expressão, é uma dimensão expressiva do desenvolvimento da sociedade, com inúmeras manifestações, e as crianças começam desde muito cedo a vivenciar todas essas expressões, né, ao ouvir um quadro, por exemplo, ao ouvir uma música, o que a gente precisa, e acho que é possível fazer na educação, é tentar estimulá-los a um passo um pouco mais do que a reflexão pura, a percepção pura, né, de um quadro, por exemplo, a criança ao observar um quadro, ou percebe, né, tem uma percepção só daquele quadro, mas pode, desculpa, estou dando uma olhada ali, pensei que tivesse outra pergunta, mas você pode problematizar essa percepção, o que você vê ali, né, quais sentimentos essa obra lhe causou, né, ou chamar a atenção quando é uma obra em que expressa algum tipo de conteúdo social, contexto social, então você pode estimulá-lo nessa reflexão crítica, né, como perceber, como entender o que essa obra, ou essa música, ou essa dança, não só para quem fez, mas quais as impressões que ela causou nela mesma, na criança, né, enfim, são formas de tentar estimular a criança a perceber para além da sua percepção inicial, né, e isso, contextualizar tudo isso, enfim, a arte permite várias problematizações, né, acho que na criança, sobretudo, a ideia é estimulá-los a perceber as obras de arte, enfim, a perceber melhor a música, estar atento aos sons, enfim, um pouco mais de criar sensibilidade a essas expressões e manifestações da vida humana, né, que se expõe na arte, acho que é mais ou menos por aí. Pessoal, tem mais alguma pergunta? O professor parece que irá visitar todos os polos, e se não, falha a memória, a primeira visita será no polo da Lapa, né, então lá vocês podem conversar com ele sobre a metodologia, teoria e metodologia do ensino da arte, tá, o professor ainda está à disposição, mais alguma pergunta, de alguma atividade, alguma coisa? senão daí nós vamos dar a polência errada, vou esperar mais um pouquinho, o professor vai finalizar, tá, e um feliz dia do trabalho, e um bom encontro no polo da Lapa, tá? Pessoal, vou aguardar aí mais um pouquinho, tá? Estamos à disposição. Aproveito mais uma vez para dizer que espero que essa disciplina tenha contribuído aí para vocês, para a formação de vocês, tenha sido clara, enfim, o e-book que nós organizamos também, espero que possa ter ajudado, enfim, facilitado aí a compreensão de como a arte pode, né, auxiliar o desenvolvimento cognitivo das crianças, enfim, né, as capacidades psíquicas superiores, então a reflexão, enfim, a percepção, a criatividade, espero que a disciplina possa ter auxiliado vocês aí, contribuindo. Obrigado, Leonis, que bom que você achou que ficou bom, que bom. É importante receber esse feedback porque a gente tenta sempre melhorar, enfim, tentar deixar cada vez mais claro, Obrigado, Marcelo, isso mesmo, exatamente, a arte, são formas de você trabalhar na educação efetiva, nas séries iniciais, que realmente desperta o interesse do aluno, produz e propicia uma reflexão, enfim, a criatividade, tudo isso é muito importante, né. Obrigado, Franciele, muito obrigado. Obrigado, gente, obrigado a todos pelo feedback, obrigado mesmo. Na sábado, né, sábado estarei na Lapa, a gente pode conversar mais, eu não sei de quem está online, quem é da Lapa ou não, mas, enfim, estarei, a gente vai trocar experiências, conversar, enfim, isso é ainda mais significativo o nosso diálogo, né. Pessoal, nós vamos encerrar, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês, será um prazer, enfim, quando for ao Apolo conhecer vocês, e, é, obrigado, Eliane, então sábado, Eliane da Lapa, sábado nos encontramos, muito obrigado, gente, obrigado mesmo, obrigado a Patrícia, né, por ter nos auxiliado, obrigado a todos que participaram, boa noite, né, bom feriado amanhã, pelo dia do trabalho, e um forte abraço, tá. Obrigado.